Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! 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 A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são de hoje, domingo, 6, atenção, 6 de maio de 2012, são de 1960, 1960, 6 de maio de 2012, vamos a vocês. Promoção mini churrasqueira do dia do seu jornal... Aliás, é... Desculpa, as nocespem. Governo já prepara a redução aos Jornal de Trabalho, brasileiros vão trabalhar desde 6 horas a menos por mês. Gabi Amorim, na revista Jaé, disse assim, me acho gostosa, eu me pegaria. Na sessão ataque, os lobôs do clássico Vovô, o Fluminense Botafogo, fazem a festa. O Fluminense Botafogo, é a final do Carioca, com o Jornal André Amorim. Essas são as notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, no site Outro Chico, e com algumas notícias, com o poder do Teu Silvio do Porto. Hoje tem sido a promoção mini churrasqueira do dia do seu jornal dia, cuja última cartela. É só pegar a página e pegar a cartela. Como o seu ministro asquerra do dia? É um milho elétrico, sentir fumaça e garantir seis meses. Não é o meu começo. Estas outras notícias, você vai saber quando mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. Dez quilos de carvão, trinta litros de bebida e três quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas dez selos mais dezenove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Karena o caminho que abriam! ainda mais suave e desamortgio tem liquido e por ora hay. S mur quieta até logo. Para qualquer ano. Quebra que alguns himutos não salta, E 어떤 dos emõe? Ainda mais suave signals predilee as isso nas humanações. ou seja que há. Conheça o Ministério Internacional crescendo em gracia do dia queры preferidos. Governo, Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntino, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20.715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhadinha Fã na loja de tênis A mãe de um fã disse Meu filho, vá até a loja de tênis e compra um pátio. Aí ele chegou à loja e o vendedor disse O que o senhor deseja? É um, é um, é um, é um, é um E o vendedor Ô, o quê? E o fã É um, é um, é um, é um, é um Aí o outro vendedor foi chamado e disse O que o senhor deseja? E o fã Eu, é um, é um A gente chama outro gerente e outro gerente disse O que o senhor deseja? E o fã Eu, é um, é um, é um Aí o gerente tirou o pinto pra fora E o fã Eu, é um, é um, é um É um, é um, é um, é um pinto Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Governo já prepara a redução na jornada de trabalho Brasileiros vão trabalhar dez-seis horas a menos por mês Na página 22 da Sistema de Economia e no Caderno de Empregos do Dia Novo Ministro do Trabalho do Zola Neto tem uma missão Gerar mais empregos no país Para isso, uma das alternativas previstas é a redução de jornada de trabalho Das atuais 44 horas semanais para 40 Sem, no entanto, diminuir salários e benefícios Medida seria suficiente para gerar 2,2 milhões de vagas, segundo o Diez Veja no Jornal Dia como os jovens podem aproveitar as oportunidades Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro, milícia ocupa praças em Mil das Pedras e cobra pedágio dos dons de quiosques Nas páginas 28 e 29 da Sessão Paris, Musa da CPI, Mulher de Cachoeira Estamos centro de uma trama de política, amor e sexo Na página 6 da Sessão Rio de Janeiro, fotos íntimas Carol Dickman sofreu chantagem um mês Mais detalhes ao longo do Jornal André Amorim Dentro das notícias do site Ofuxil Entre as páginas 44 e 48 do seu jornal Dia, na Sessão Ataque Os vovôs do clássico Vovô fazem a festa Times mais antigos entre os grandes do Rio, Flu e Fogo começam a decidir o Carioca Torcidas tem um encontro de gerações Na revista Jaé, me acho gostosa, eu me pegaria Personagem de Cláudio Abreu é versão de Gabi em Cheias de Chá Gabi Amarantos, uma das inspirações de Chayene Participa da Dança dos Famosos e vira Musa da TV E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Guatemala Sacerdote Fernando Martínez Barrios, viola menor A jovem ainda recorda o cheio de bebida alcoólica que tinha o padre pedófilo Guatemala Juan Fernando Martínez Barrios, capturado por pederasta O juiz do tribunal penal eleviou a prisão O padre Martínez Barrios, depois de encontrar evidências de que violou uma adolescente em fevereiro de 2010 Segundo os métodos ensinados na igreja católica para a prática de pedofilia Martínez Barrios aproveitou que a vítima desejava se confessar Porque estava deprimida e pensava em se suicidar Assim, o guia espiritual, lhe disse para exorcizá-la Levou ao seu escritório, fechou a porta, ungiu com óleo, tirou as calças e a estupou A menina ainda se lembra dos cheios de bebida alcoólica que tinha o padre pedófilo Espero que agora vai finalmente a julgamento um padre pedófilo na Guatemala Os outros processos que estão sendo congelados por pressão da cura católica da Guatemala Chegou ao fim e todos esses criminosos sejam colocados atrás das graças Anistia Internacional denuncia o Vaticano por violar os direitos humanos O Vaticano não cumpre com suas obrigações internacionais para proteger as crianças e adolescentes Apesar dos inúmeros casos de pedofia no mundo, denunciou a Anistia Internacional Segundo o site peru21.pe No relatório anual sobre os direitos humanos, a Anistia Internacional confirmou Que a Santa Sé não conseguiu cumprir todas as suas obrigações relativas à proteção das crianças A crise pederástica do claro católico é tão grande e profunda Que é a primeira vez que a Anistia Internacional dedica um capítulo inteiro ao Vaticano E lamenta que o papado romano não apresentou o relatório que deve, desde 1997 A Comissão dos Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas A Anistia Internacional também destacou a evidência crescente de abusos sexuais Contra menores cometidos pelo clero católico nas últimas décadas A manutenção em funções dos sacerdotes sobre investigação A falta de cooperação às autoridades da igreja, à justiça E falta de indenização às vítimas Aqueles que acreditam na inocência da igreja católica e institucionais Será que eles acreditam que a Anistia Internacional faz parte da Constituição contra o Vaticano? E agora as notícias do site Bofo Chico Supostas fotos de Carolina Dickmann nua caem na rede Imagens de nu frontal e outras menos ousadas se espalham na internet e assunto bomba no Twitter A assessoria de imprensa da Carolina Dickmann ficou tão surpresa Quanto quem viu as supostas fotos com a atriz que vazaram na rede no fim da tarde De anteontem, sexta-feira, dia 4 Nelas, Carolina parecem poses íntimas e ousadas Algumas de nu frontal em diversas fases Alguns cliques sugerem terem sido feitos por ela através do celular Porém, tudo indica tratar-se de fotos montagens Procurada pela reportagem de Bofo Chico, a assessoria da atriz disse Que ainda não tem informações sobre o assunto E que, portanto, não sabe que medidas serão tomadas Porém, história e as imagens rapidamente ganharam a primeira posição Entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil e a sexta posição mundial Nos últimos anos, vem aumentando o número de famosos que têm suas imagens vazadas na rede Principalmente na webcam Embora a maioria seja de fotos montagens Alguns assumem o deslize e seguem em frente Luana Piovani comenta as supostas fotos nuas de Carolina Dickman A atriz respondeu aos comentários feitos pelos seus seguidores Luana Piovani ficou chocada com as supostas fotos nuas de Carolina Dickman Que caiu na internet A atriz ficou tão passada, como ela mesma diz Com as imagens que logo correu para o seu Twitter Na noite das sextas-feiras, dia 4 Para comentar o fato com seus seguidores Logo nas primeiras mensagens, a atriz disse que ficou perplexa Por supostamente ter tirado essas imagens do celular pessoal de Carol E elogiou o corpo da colega O bom é que pelo menos o corpão está ótimo Pelada de graça, mas linda Logo em seguida, Luana disse estranhar o gosto de Carolina Dickman Já vota os meus para si mesmo, já que várias revistas já convidaram para posar nua Acho sexy, mulher sentada no vaso Mas engraçado é entender qual fantasia é essa de se ver musa pelada Melhor posar logo E Luana conclui falando dos pubianos da atriz que aparece em uma foto bem de pertinho Tem uma que é de close da pepeca com os penteios aparecendo Estou em choque Agora, o outro lado antes Carol Dickman foi chantageada antes de suas fotos nuas serem divulgadas A atriz não se deu e suas imagens foram para a internet Na sexta-feira, dia 4, várias fotos supostamente de Carolina Dickman nua foram divulgadas na internet Em pouco tempo, a atriz já era o assunto mais comentado do Twitter Ontem, dia de meu aniversário, dia 5, sábado O advogado de Carol Antônio Carlos de Almeida Casco disse à Folha Online Que ela foi chantageada antes de ter suas fotos nuas postadas na internet Há uns 20 dias, chegaram e-mails, faziam chantagem, pediam dinheiro A Carolina tomou providências, falou com advogado, com policiais Ela não deixou a chantagem ser concretizada Porque chantagem é uma bola de neve Ela não se deu, disse o advogado em entrevista à publicação O advogado disse ainda que uma pessoa teve acesso ao computador da atriz E posteriormente exigiu dela por e-mail a quantia de 10 mil reais A pessoa não se deu e publicou as fotos em um site de baixíssimo nível Mais de 30 fotos da atriz foram postadas, até mesmo ao lado do filho de quatro anos O advogado disse que Carolina nunca quis posar nua para se preservar Apesar de ser uma pessoa pública, ela tem direito a manter sua intimidade Ela nunca optou por nunca posar nua É uma ofensa que é agravada por ela ter um filho de quatro anos de idade O representante da atriz diz que vai entrar na justiça como ação inibitória Para impedir que as fotos continuem no ar, sob pena de multa diária para os sites que as hospedem E também como ação criminal para apurar quem retirou as imagens do computador de Carol E as divulgou na internet Ela está muito abalada, mas é uma menina muito digna Interessante Ela fez bem em fazer esse enfrentamento Ainda que conduz posição de sua advogada criminalista Que, segundo a Folha, é conhecida como Cacai E defende, entre outros, o senador de Motion Stories A atriz vai prestar depoimento amanhã, segunda-feira, dia 7 Na DRCI, Delegacia de Repressão aos Filmes de Informática no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro E agora, a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Batista até o fim Renato Aragão é cercado por fãs em passeio no shopping No moito que esteve na Barra de Rio O moito da Renato Aragão O famoso Didi foi visto na noite O moito da Renato Aragão O famoso Didi foi visto na noite De sábado de 28 de abril Passeio no shopping Rio de Saem Barra O casal na Barra de Juca, região nobre do Rio de Janeiro Na Zona Oeste Como não poderia ser diferente Ele foi abordado por fãs de todas as idades Simpático, tio, fósforo, com todos, sem estícias Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 1960 Fico com o aí Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã Tchau pessoal A gente se vê Tchau Vida 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 Obrigado.